Daqui a pouquinho você vai ver aí a equipe do Celta enfrentando aí a equipe do Bayern e com certeza um jogão aí do sub-23. A galera que vem aí firme e forte para poder fazer essa grande final. Pessoal aí do Bayern, tirando ali a foto em especial. Pessoal do Celta ali à vontade, jogadores à vontade. O Alex, o PC, aí os jogadores vão se cumprimentando ali para a grande final, em especial. Aí está o Fernandão, o grande Fernandão, homem dos gols. Em especial, o programa Cantinho de Futsal, jogadores do Celta. Daqui a pouquinho a grande final para você, em especial. O programa Cantinho de Futsal vai mostrar o Bayern. Vanja aqui presente, em especial, o grande técnico Vanja da equipe do Manos. Os torcedores aqui presentes hoje, essa grande final da Copa Sub-23 2017, aqui... Na verdade, não é uma Copa, é um campeonato Sub-23, aqui na cidade de Diadema. Começa a decisão para você, em especial. O programa Cantinho de Futsal, aqui... O Júlio Zandeu... Olha o chute ali... Primeiro chute ali do Wesley. A bola saiu ali pela linha de fundo. Nos primeiros minutos de jogo, o Everton já disparou um chute ali para marcar ali o primeiro gol da equipe do Bayern. O Perú disparou um chute ali pela direita e o goleirão Daniel... Fez a defesa ali o Daniel, esperto, fez a defesa. O Wesley bateu a falta e o Matheus, bem colocado ali, fez a defesa. Um a zero para a equipe do Bayern. O Perú, pela esquerda, também disparou um chute aqui... E a bola passou ali... Pelo poste esquerdo do goleiro Daniel e saiu pela linha de fundo. O Erivaldo apareceu aqui pela esquerda e disparou um chute rasteiro. A bola passou ali pelo lado esquerdo do goleiro Lucas. A equipe do Celta querendo aí o empate de imediato, antes que acabe o primeiro tempo. Dois chutes da equipe do Bayern. No primeiro, o Matheus fez grande defesa. No segundo, o Everton chutou, mas para bem longe das metas do goleiro Matheus. A equipe do Bayern querendo ali o segundo gol. E quase, quase chegando ali, antes que acabasse o primeiro tempo. O Kaique bateu a falta ali, o Matheus. Inteiro ali, o Matheus fez a defesa. O Salada. O Salada que tomou a distância. O juiz apitou, o Salada correu. É golaço! O gol de empate da equipe. O gol de empate da equipe do Celta. Aí está o Salada. Aí está o Salada que bateu a falta muito bem. E fez ali o gol de empate. Quase acabando o primeiro tempo aqui. Na decisão em especial, o programa Cantinho do Futsal e você. Um a um. Final do primeiro tempo. Bayern, um. Celta também, um. Amigos do programa Cantinho do Futsal. Primeiro tempo aqui razoável. Um a um. A equipe do Celta conseguiu aí, através de uma bola parada, o gol de empate, já que o Bayern vinha vencendo por um a zero. Daqui a pouquinho vamos fazer aí o segundo tempo. Em especial para você ver aqui no programa Cantinho do Futsal. O Joe recebeu aqui pela direita. Se livrou ali da marcação e chutou forte o goleiro Daniel. Olha a jogada ensaiada. O Salada encontrou ali o Mikael que chutou. A bola passou ali pelo lado do goleirão Daniel e saiu pela linha de fundo. A jogada característica de Fernando, ele abre para a direita. Ali, próximo da linha de lateral. E chuta forte, cruzado. Falta a ensaiada da equipe do Bayern. O Fernando chutou forte e a bola bateu na perna ali do Gabriel. E sobrou ali para o Wesley, o que chutou de novo. E lá estava o Gabriel de novo para tirar ali o que podia ser o gol ali da equipe do Bayern. O Bayern conseguiu fazer ali o desarme. O Everson sobrou na cara do gol e chutou completamente para fora. Perdendo a chance ali de fazer o segundo gol dele. O segundo gol da equipe do Bayern. O Perú virou aqui pela direita e chutou forte o Daniel inteiro fez a defesa. O Perú saiu na cara do gol sozinho ali. E podia fazer ali o gol da virada. Eu não sei o que ele quis fazer. Mas ele tocou de lado, perdendo a chance de virar o jogo. Aí está o Perú. Teve toda a chance de virar o jogo. Ele tocou de lado. E aonde não tinha ninguém. Um a um. Programa Cantinho de Futsal. Grande chance do Perú ali. Decisão para você. Copa Sub-23 2017. Agora foi o Mikael que sobrou aqui pela direita e chutou para fora. O Mikael também teve a chance ali de fazer o segundo gol. Ele chutou completamente para fora ali. Programa Cantinho de Futsal e vocês. Segundo tempo emocionante para você aqui no ginásio do Mané Garricha. E o chute do Mikael de longe. E o goleiro Daniel foi buscar de novo. Um a um. Final de jogo. Final de jogo. Bayern campeão da Copa Sub-23 2017. 2017. Bayern campeão. O Bayern campeão aí. Olha a festa aí. Olha a festa do Bayern campeão. No Sub-23 2017 aqui. No Mané Garricha em Diadema. Olha ali. Baia campeão. O Asninho. Campeão. Campeão aí da Copa Sub-23 2017. Um jogo espetacular. Muita correria. E sobrou para você fazer o primeiro gol, né? É. Eu tive a felicidade de estar fazendo uma jogada individual e feito o gol para ajudar a equipe. Mas a equipe se determinou. Marcou para caramba. Você sabe nem falar, velho. Marcou para caramba. Jogamos. Jogamos. Tem que o Bayern. Essa camisa aqui é pesada em Diadema. Os caras tem que respeitar. Nós merecíamos esse título. Tinha um empate. Jogamos com o regulamento debaixo do braço. Faltava dois minutos. Colocamos o regulamento debaixo do braço. E hoje se consagramos campeão do Sub-23. Com certeza um jogo bastante agitado. Já que as partes não queriam aceitar aí a determinação aí da liga. É. Isso aí foi uma coisa combinada. A gente fez a melhor campanha. Ganhamos do Celta que ficou em segundo lugar. E hoje se consagramos campeão. Jogamos com o regulamento debaixo do braço. Gente, tem que ouvir isso. Maior atleta jogou com o regulamento debaixo do braço. Empate UAU. Bayern campeão. Desde o começo do campeonato foi conversado isso, velho. O primeiro geral jogava pelo empate na semi e na final. Não sei. Os caras descobriram agora. Ficaram bravos. A culpa não é nossa. A culpa não é nossa. Agora não vai comemorar o título que nós é campeão. Aqui é bar. Não gosta, mas respeita. Falamos aí com os jogadores da equipe Dubai. Wesley, aqui também. Chegando aqui. Junto aqui. Tudo campeão aí, ó. Pessoal contente. E é campeão aí da Copa Sub-23 2017. Wesley, você tem todas, né, moleque? Então, o nosso elenco aqui é muito bom. E tem que paralisar essa equipe aqui, ó. Esses dois aqui, nosso time. É muito bom. E os caras falaram que ia ganhar, mano. Vai ganhar aonde? Tem que respeitar essa camisa. Esse time é grande. Você sabe que esse time é grande. Nós foi em Santa André, ganhamos. A quarta, a terceira, a segunda e a primeira. Duas vezes a primeira. Aqui em Diadema nós ganhamos a segunda. Subimos pra especial. Então, tem que respeitar, velho. E nós chegou. Por isso aqui, nossa equipe é grande. E foi pro mérito. O time ganhamos na bola. Final não se joga, final se ganha. Eles falaram, final não se joga, final se ganha. E nós ganhamos, cara. Valeu, valeu. Falamos aqui com o pessoal aqui do Bayern. Contente pelo título. Wesley, uma decisão em especial aqui. Você forte lá atrás na marcação. Não deixava espaço de jeito nenhum pra equipe do Celta. É, desde pequeno eu tive sempre essa característica de ter a marcação forte. E com o decorrer dos anos aí a gente veio treinando. Se expulsando cada vez mais pra ficar um pouquinho melhor na sua característica, né? E graças a Deus a gente conseguiu corear esse campeonato belíssimo que a gente fez. Invicto, de forma invicta. E nos coroando campeão. Parabéns ao Flamengo. E parabéns ao Celta também pela boa campanha que eles fizeram. Falamos aqui com o Wesley, grande jogador aí da equipe do Bayern. que não dá espaço pra ninguém aí. Foi muito forte na decisão ali. Obrigado Wesley. Valeu, obrigado. A projeção aí da equipe do Bayern dentro da competição. Vocês invicto ganharam todas praticamente? Todos os jogos nós ganhamos. Do primeiro até a semifinal e empatamos hoje. Então é campanha merecida. Melhor ataque, melhor defesa. Os dois melhores goleiros. Nós levamos tudo hoje, todos os prêmios. Agora com certeza uma opinião do Alcino Oliveira. Se esse jogo fosse lá no Promissão seria melhor? Ou você achou adequado aqui no Mané Garrincha? Se esse jogo fosse lá no Promissão a gente ganhava de 5 a 0 fácil. Aqui no Mané Garrincha nivela muito jogo. Se fosse no Promissão a gente ganhava de 5 a 0 fácil. Falamos aqui com o técnico Sandro da equipe do Bayern. O campeão aí da Sub-23 2017. Obrigado Sandro. De nada. Tamo junto aí. Se precisar tamo aí. Valeu. E o troféu de campeão. Aí ó. O troféu de campeão aí. Da Copa Sub-23 2017. O que aconteceu ali com o Peru? Bem no finalzinho do jogo ali. Aí ele perdeu uma chance de poder até virar o jogo. Foi uma oportunidade que podia definir o resultado né. Só que eu fui falar com ele agora no final. Ele falou que ouviu o cara pedir na bola do lado dele. Aí ele de cabeça baixa foi e achou o passe. Mas só que era o adversário. Aí acabamos tentando até o final e não conseguimos fazer o gol. Aí ficou por isso aí. O empate aí eles falaram que era deles. Aí eu não sei como ficou o regulamento né. Aí. Agora você também. Se fosse você o Mikael. O que você faria nessa hora? Ah eu arriscava né. Ser uma final. Todo mundo quer ser o craque da final né. E quem é o craque da final é quem faz o último gol. E a chance que ele teve. Vamos dizer quem viu aí. Não é? Livre. Só ele o goleiro. O que você achou dessa decisão Mikael? Ah o jogo. É muito acirrado né. Como é final. Felizmente uma desatenção no começo ali. Os caras saiam na frente. Aí você já tem que correr atrás do empate. Para depois ir para virar o jogo né. Porque só interessava para a gente a vitória. Aí tentamos. Tentamos. E não conseguimos. Na verdade vocês não perderam. Vocês empataram hoje. Mas seria a segunda vez que vocês perdem aí para a equipe do Bayern. É. Teve um confronto na primeira fase. Aí. A gente teve bastante desfalque. E acabamos sendo derrotados para ele. Falamos aqui com o Mikael. O grande jogador aí. Da equipe. Do Celta. Obrigado Mikael. Valeu. Obrigado. Forte abraço. Vamos com Deus. Pena que não veio a vitória. Nós esperavam né. Mas é isso aí. Bola para frente. Que o. Nós seguimos na nossa trajetória. Tem a Copa de Hadema aí. Que nós vai participar. Estamos participando. Estamos nas quartas. E é isso aí. Bola para frente. Vamos que vamos. Só agradeço a Cantinho do futsal. E a brigadão viu. Obrigado moleque. Tchau tchau. E ali está. A galera do Celta. Vice campeão aí. Da Copa Sub-23 2017. E aí E aí